Como sempre de costume, tudo dois no normal A novinha tá ciente esperando o meu aval Quatro horas da matina Cinco eu aciono ela E quando ela cai pra treta, é pau Na xereca É pau na xereca É pau na xereca Descobri uma fita sua, isso não é mentira Gosta muito de sentar em cima da pica Gosta muito de sentar em cima da pica Gosta muito de sentar em cima da pica Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo É o pique novo Vai Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo É o pique novo Vai Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo É o pique novo Como sempre de costume, tudo dois no normal A novinha tá ciente, esperando o meu aval Quatro horas da matina Cinco eu aciono ela Cinco eu aciono ela E quando ela cai pra treta É pau na xereca É pau na xereca Meu mano Z3 vai socar tudo nela Descobriu a fita sua, isso não é mentira Gosta muito de sentar em cima da pica Gosta muito de sentar em cima da pica Gosta muito de sentar em cima da pica Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo é o pique novo vai Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai O nome dele é fácil, tá? R.F.T. Aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai